Bom pessoal, Thiago aqui de volta, eu estou aqui gravando um sampler da minha voz com o Sennheiser MK-E600 que ele está aqui apontado a mais ou menos uns 20 centímetros da minha boca e estou gravando também com o Zoom H8, estou gravando em 24 bits, 96 kHz é a taxa de amostragem deste sampler aqui da minha voz. Para quê? Para eu fazer um tutorial para vocês e mostrar a primeira parte de tratamento de vocais que eu aplico quando estou gravando a minha voz ou qualquer tipo de voz que estiver sendo captada aqui pelo microfone. A primeira parte é com equalizador paramétrico que é onde eu vou concentrar este vídeo aqui. Eu vou aplicar um equalizador paramétrico onde eu vou aumentar algumas frequências, atenuar outras frequências para deixar o áudio mais adequado e depois partir para outros plugins e finalizar este áudio. que eu vou finalizar estas aulas todas em outros vídeos. Então vamos lá, este aqui é um sampler para que eu possa realizar este tutorial. Vamos lá então pessoal, este vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu mostro o que eu faço para estar tratando o meu vocal nos meus vídeos e que pode ajudar muita gente porque é uma forma profissional de você fazer isso. Então eu começo com o equalizador paramétrico que sempre é o primeiro item ali que eu coloco para estar tratando a minha voz. Então eu vou me concentrar neste vídeo aqui no equalizador paramétrico que é este que eu mostro aqui. Vai ficar sempre aparecendo na tela para vocês entenderem em tempo real o que eu estou fazendo e depois vem outros vídeos. Tudo isso aqui é uma parceria com quem? Epidemic Sound. Epidemic Sound é um site que está comigo aí há mais de 3 anos que oferece músicas e efeitos sonoros para você utilizar e ficar livre de direitos autorais. Ali você tem o direito de poder utilizar nas suas redes sociais para melhorar ali todos os seus vídeos e melhorar as suas redes sociais. Eu gosto demais, não me desfaço de jeito nenhum. São mais de 90 mil efeitos sonoros, mais de 35 mil músicas. Estão sempre ali colocando músicas novas semanais. O negócio é muito bom. E se você por acaso precisa de um plano comercial, ou seja, para você colocar ali na sua produtora e você achar músicas para os seus clientes, para os trabalhos dos seus clientes, você também vai poder assinar o plano comercial. Tem plano individual para você e o plano comercial, por exemplo, para a sua empresa. Link na descrição, você experimenta 30 dias grátis. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu não me desfaço por nada. Vamos lá, pessoal. Vou colocar meu fone de ouvido agora para fazer todo esse ajuste em tempo real e vocês assistirem aí junto aqui nessa telinha com o equalizador paramétrico. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu costumo fazer com esse equalizador paramétrico? Eu preciso cortar frequências que não existem na voz humana. São frequências que a voz, a voz dos seres humanos não chegam, né? São partes bem graves e bem agudas. E ali pode, numa gravação ali no seu microfone, pode existir algum tipo de ruído na sala, algum tipo de captação que esteja nessas frequências, mas a voz não vai estar. O que a gente faz? A gente corta fora isso como uma forma de precaução. Se você gravou direitinho numa sala em silêncio, você nem vai ter esse tipo de problema, mas todo mundo faz por precaução e pode resolver algum tipo de problema. Então, vamos fazer também. O que a gente faz? Existem filtros aqui de High Pass Filter e Low Pass Filter. Eu vou ligar o filtro de High Pass Filter aqui, ó. E o que que acontece? Eu já tenho aqui, ele já dá um corte natural em 40 Hz. Eu vou aumentar isso aqui pra 60 Hz. E pronto. Eu fico despreocupado porque a voz humana ali não chega naquela parte. Eu faço um corte de 60 Hz e tudo que tem ali, que existia algum tipo de gravação ali naquela frequência, não vai ser da minha voz. Então, a gente elimina. A mesma coisa fazendo no Low Pass Filter. E ele já corta certinho onde eu quero ali, que é 18.000 Hz ali. Então, qualquer coisa que exista dali não é a minha voz. Então, se tiver algum tipo de ruidinho estridente captando, eu já estou cortando ali e minha voz não vai ser afetada em nada. Se eu der um play, né? E retirar e colocar o filtro, que eu vou fazer isso aqui agora, você não vai perceber diferença nenhuma, quer ver? Bom, pessoal, Thiago, aqui de volta. Eu estou aqui gravando um sampler da minha voz com o Sennheiser MK-E600, que ele está aqui apontando. Então, já como precaução, eu fiz isso e a gente vai ficar despreocupado que essas frequências aí nada vai entrar ali e não vai atrapalhar a minha voz então. Vamos lá. Agora eu tenho aqui, pessoal, bandas com ganhos e frequência, onde eu posso escolher. Aqui eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5. São pontinhos nesse gráfico aqui de equalizador paramétrico que eu posso levantar, ou seja, eu vou enaltecer ali aquela frequência e eu posso abaixar também e escolher essa largura para ver o quanto em volta daquilo está sendo afetado ou não. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos achar partes da minha voz que está sendo captada de uma forma ali que são frequências que estão atrapalhando o meu vocal. Eu vou achar frequências que eu vou... Primeiro eu vou aumentar elas para procurar e quando ficar uma voz toda de funil assim, aquela voz que fica muito ruim, que dói o ouvido, é onde tem uma frequência ali que ela não é legal para a minha voz e eu vou cortar isso aí. Isso aí é legal fazer em cada vez que você gravar uma voz diferente, é legal você fazer porque cada um e em cada microfone também você pode ter um resultado diferente. Tem que estar um pouquinho, às vezes, mais para um lado ou para o outro. Por isso que não adianta vocês pegarem só e copiarem o que eu estou fazendo aqui. Vocês têm que entender e criarem com vocês aí. Vocês vão criar isso aqui que eu estou fazendo também. Eu vou pegar uma banda do meio aqui, essa 3. Vou elevar o nível de decibéis. Vou elevar. Deixar lá para uns 11, 12 aqui. E vou diminuir a funilar aqui, essa largura para mais ou menos uns 12. Deixar mais ou menos uns 12. E agora eu vou procurar. Vou jogar para um lado e para o outro, vou dar play e vou procurar a hora que minha voz vai ficar toda ruim assim. É um momento ali, é um local de frequência que não é legal para a minha voz. Depois eu vou retirar. Vou diminuir, na verdade. Vamos lá, vou dar play. Estou montado a mais ou menos uns 20 centímetros da minha boca e estou gravando também com o Zoom H8. Estou gravando em 24 bits. 96 kHz é a taxa de amostragem deste sampler aqui da minha voz. Para quê? Para eu fazer um tutorial para vocês. Vocês entenderam? Eu achei a hora que minha voz estava daquela forma ali. Parece que estou falando de um funil, de um pinico ali. essa parte da voz, eu vou agora atenuar e vou deixar a minha voz começando a ficar mais agradável por fazer isso. Então, agora que eu identifiquei que é em 560 Hz, eu vou fazer o quê? Eu vou abaixar, eu vou abaixar, abaixar em torno de uns 5 dBs. Eu vou abaixar em torno de uns 5 dBs e eu vou aumentar um pouquinho, alargar o entorno dele. Em torno dessa frequência aí, eu estou atenuando ela mais ou menos como um todo. Pronto. Mas eu deixei uma curva mais ou menos dessa forma. Vamos escutar. O Zoom H8, estou gravando em 24 bits, 96 kHz, é a taxa de amostragem deste sampler aqui da minha voz. A voz já ficou um pouco mais agradável. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a banda do lado aqui, vou pegar a banda 4 agora e vou procurar um pouco mais frequências que também tem um som que atrapalha demais. Vou fazer a mesma coisa então. Vou aumentar essa banda 4 colocar em 12 mais ou menos. Vou estreitar ela, deixar bem fininha, fica um cone aí bem fino, mais ou menos em 12. Vou dar play e vou começar a jogar para o lado e para o outro para tentar identificar ali outra frequência horrível da minha voz. Vamos lá. Vou dar play aqui. Para eu fazer um tutorial para vocês e mostrar a primeira parte de tratamento de vocais que eu aplico quando eu estou gravando a minha voz ou qualquer tipo de voz que estiver sendo captada aqui pelo microfone. A primeira parte é com equalizador paramétrico que é onde eu vou concentrar este vídeo aqui. Eu vou aplicar um equalizador paramétrico onde eu vou aumentar algumas frequências, atenuar... Pronto, aqui você viu que está estridente demais, a coisa ficou horrorosa a minha voz nesse tipo de frequência, lógico, porque eu joguei lá para cima para identificar. Eu joguei lá em cima para destruir mesmo e identificar onde é horrível. E aí eu vou pegar e vou baixar e vou atenuar de novo. Eu vou escutando para entender aonde eu devo atenuar melhor. Vamos lá. Para outras frequências para deixar o áudio mais adequado e depois partir para outros plugins e finalizar este áudio que eu vou finalizar essas aulas todas em outros vídeos. Então, vamos lá. Esse aqui é um sampler para que eu possa realizar esse tutorial. Bom, pessoal, Thiago, aqui de volta. Eu estou aqui gravando um... Pessoal, acho que ficou bom. Vamos colocar um antes e depois disso aqui. Vamos lá. Um sampler da minha voz com o Sennheiser MKE 600 que ele está aqui apontado a mais ou menos uns 20 centímetros da minha boca e estou gravando também com o Zoom H8. Estou gravando Bom, já achei que ficou uma coisa mais natural. Minha voz ali ficou um pouco mais agradável, ficou mais natural. O que dá para fazer também? Dependendo dos microfones, você pode querer dar uma clareza um pouco maior na sua voz, deixar um pouco mais cristalina e tem microfones que tem um cristalino até demais, né? Este microfone Sennheiser MKE 600 que está me gravando agora, ele tem um cristalino bom, mas eu consigo colocar um pouquinho mais. Se eu estivesse usando o Shure SM7B, ele é mais... ele é mais abafadão. Então, eu consigo aumentar ainda mais isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa banda aqui, A, ó, essa banda A, certo? E eu vou... Ah lá, tem um Azinho ali que aparece. Eu vou levantar um pouco e vou escutando para aumentar um pouco essa clareza toda, já que eu estou mexendo nessa parte da banda aqui. Vamos lá. Estou gravando em 24 bits, 96 kHz é a taxa de amostragem deste sampler aqui da minha voz. Para quê? Para eu fazer um tutorial para vocês e mostrar a primeira parte de tratamento de vocais que eu aplico quando eu estou gravando a minha voz ou qualquer tipo de voz que estiver sendo captada aqui pelo microfone. A primeira parte é com equalização. Bom, já fiz mais uma coisa. O que eu estou percebendo aqui na minha voz? A minha voz, ela não é uma voz grossa, nem nada. E esse microfone ele também não ele não tem um grave muito presente ali, né? Então o que eu acho que eu devo fazer na minha voz? Aumentar um pouco a parte grave. Depois de tudo isso aqui eu vou lá para o canto esquerdo então que é onde está as frequências graves e vou levantar um pouquinho o grave de uma forma que fique natural e bonito. Vamos lá. Eu vou pegar então no caso esse... Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Vou pegar o número 1 aqui, né? Vou pegar o número 1. Vou jogar mais para o lado aqui, vou dar play e vou aumentar. Vamos ver. Paramétrico que é onde eu vou concentrar este vídeo aqui. Eu vou aplicar um equalizador paramétrico onde eu vou aumentar algumas frequências, atenuar outras frequências para deixar o áudio mais adequado e depois partir para outros plugins e finalizar este áudio. Eu vou finalizar essas aulas todas em outros vídeos. Então, vamos lá. Este aqui é um sampler para que eu possa... Pessoal, basicamente é isso. Está feito o meu tratamento em equalizador paramétrico aqui da minha voz. Vamos dar um play. Vou colocar com e sem. Ver se você escuta. Se você estiver com fones de ouvidos bons, você vai escutar melhor. E vamos lá então. Vamos voltar aqui. Bom, pessoal. Tiago, aqui de volta. Eu estou aqui gravando um sampler da minha voz com o Sennheiser MK-600, que ele está aqui apontado a mais ou menos uns 20 centímetros da minha boca e estou gravando também com o Zoom H8. Estou gravando em 24 bits, 96 kHz. É a taxa de amostragem deste sampler aqui da minha voz. Para quê? Para eu fazer um tutorial para vocês e mostrar a primeira parte de tratamento de vocais que eu aplico quando estou gravando a minha voz ou qualquer tipo de voz que estiver sendo captada aqui. E aí, pessoal? Bom, pessoal, está aí então o tutorialzinho mastigado sobre equalizador paramétrico, o que eu faço e depois vou mostrar outros vídeos aí mostrando como é que eu finalizo essa parte de vocais. Me diz aí o que você achou. Eu fico por aqui. Se você curte conteúdos como esse, você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto